Música Bem-vindos ao STP+. Dentro de 5 dias, Santo Meio Príncipe terá disponível uma política nacional de proteção dos patrimónios materiais e imateriais de Santo Meio Príncipe, resultado de um trabalho desenvolvido pelas autoridades nacionais em parceria com a Unesco. As autoridades nacionais em parceria com a Unesco promovem ateliê para a validação das fichas de inventário do património cultural e imaterial de Santo Meio Príncipe, uma atividade que surge depois do desenvolvimento do inventário comunitário realizado na comunidade Boa Morte na região autônoma do Príncipe. Entretanto, o objetivo final é de criar uma política nacional que visa salvaguardar os patrimónios nacionais. Como sabem, preocupa-nos imenso a questão do estado atual da cultura nacional, principalmente no que toca aos ideais, os valores não palpáveis que constituem o património nacional. Daí que, com o apoio da Unesco, nós temos vindo a trabalhar desde 2012, que se lançou o presente projeto, data em que se criou a Comissão Nacional de Preservação do Património Cultural e Material e foi precisamente em abril do ano corrente que nós retomamos essa iniciativa. Então, já fizemos o trabalho de campo, porque a finalidade, a grande finalidade é podermos salvaguardar as memórias nacionais. Desta feita, encontra-se no país o consultor da Unesco, que junto às entidades nacionais, validarão dentro de cinco dias as fichas do inventário. E agora o que nós vamos fazer é estruturar essas informações em forma de uma publicação e discutir algumas ações de salvaguarda de proteção dessas manifestações, daquelas que estão mais em risco de desaparecimento, que estão mais ameaçadas, para que a gente possa estruturar uma política de proteção do patrimônio imaterial aqui em São Tomé. Assim que o país tiver disponível uma política de proteção dos patrimônios, será possível criar uma lista de bens materiais nacionais. Com isso, São Tomé e Príncipe poderá vir apresentar candidaturas para as manifestações culturais nacionais para a lista da Unesco. Neste trabalho que temos, praticamente no espaço de uma semana, vamos selecionar aquelas que nós podemos passar para a lista indicativa e formularmos a nossa candidatura para ver se conseguimos metê-las na lista de salvaguarda urgente. E, eventualmente, se a Unesco vier a fazer isto, apoiar-nos, com o valor arrecadado nós pensamos que podemos preservar muitas outras que consideramos também a via de extensão. Portanto, está em curso até o dia 27 de novembro o ateliê para a validação das fichas de inventário do patrimônio cultural e imaterial de São Tomé e Príncipe, como forma de preservar as manifestações culturais santomenses para que não caiam no esquecimento.